Remanescência, a causa da palavra e o que ela causa Vamos voltar à realidade, Sante, dedicado ao irmão Gabriel Cidade Meu irmão, sua volta será mais feliz que nunca Eu nem sei mais o quanto de saudade já morri O que grades separam, laços aproximam Ore por nós que todos estão orando aqui por ti Sua volta será mais feliz que nunca, abraço Novos ciclos vão surgir E quando pensa em tudo, chora e olha pro céu Todos por um e todos estão aqui por ti E esse som é funk, baguete Então dance, break, não pense É one take, ao vivo e sem edição Igual a vida, sempre foi bem feito Sem batida, então invente Gueto, linha por linha, já tá perfeito Vim pra provar aqui na cela, só tá o corpo Janelo, só tá no peito E o céu, do mesmo jeito O mundo é pouco, amor de sobra Tristeza é falha, sorriso é lembrete pra quem trabalha Quem depende de ser feliz, perde a batalha Não entende, joga a toalha Só os fortes sobrevivem Tá a mesma guerra aqui fora e aí dentro Sentimento que domina Folhas e lágrimas caem, alma anima Sonhos se esvaem Realidade transforma em rotina É primavera, então abra as cortinas Nosso redor é ruim Se não emanarmos coisas boas Morreremos as ruínas Meu mano, eu me vejo em você E você inteiro tá em mim Ao ponto de só sair pra gravar voz Nosso disco tá pronto Sem fim Amo você, meu irmão Gabriel Liberdade chegará Prosperidade Tô fedendo a maconha, cigarro e café Brincando com a fé Sem pé nem cabeça A minha história termina aqui Teu vai ter que ouvir Como, pai? Alguém no mundo encontra razão numa emoção Quem pode, hein? Orai, oremos Demos tanto de si e nos traímos Ideias não passam de ideias e só E eu senti que seremos pó Retornarmos de onde partimos E não diga nada Porque eu fui o único que vi O que vivi cê não sabe O que fiz tá escrito Responsa que me encabe Cantado ao dito Abraça o que quiser O resto é mito E pelo que acredito Morte é correr sem ter atrito E lá vamos nós Vai morrer nós Vai morrer eles Os filhos se vingarão E a guerra continuará Quando todos perceberão Pobres sem voz Problema deles A corte não afetarão E a guerra continuará Fortes sobreviverão Sigo na linha tênue Entre o escuro e o clarão E por dois lados eu me jogo Por isso que eu me drogo Tens noção do que eu tenho passado? Não Então não me chame de frágil Os humanos são idiotas Meu cachorro é que é sábio Nos meus lábios Lê-se verdade Nos olhos coleciono lágrimas Pecador igual você Nos versos coleciono páginas Sem mais lástimas Meu coração tá com trinco E de quinhentos Nesse miolo aí Eu confio em cinco Rimo com afinco Num brinco Quero chegar em casa mais cedo Pé descalço Um passo em falso E o asfalto rouba meu dedo Sei que o medo te limita Mas coragem Vai, caminha Procure sua paz interna Essa foi a última linha Um só Tchau 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 Tchau